Uma palavra de amor Vem, por favor, me dizer Uma palavra de amor Preciso ouvir de você Lembranças que eu guardei Trastei você Sempre perto de mim Cartas, retratos, bilhetes de amor Me fazem sofrer E chorar tanto assim Será que você tem alguma coisa de mim? Que será que deixei? Não sei se ficou uma pequena lembrança Será que marquei? Foram tantos momentos Foram tantas palavras Não esqueço e não sei Se na lembrança guardada Você me ama e sente Que eu sempre te amarei Uma palavra de amor Vem, por favor, me dizer Uma palavra de amor Preciso ouvir de você Lembranças que eu guardei Trazem você Sempre perto de mim Cartas, retratos, bilhetes de amor Me fazem sofrer Me fazem sofrer E chorar tanto assim Uma palavra de amor Vem, por favor, me dizer Vem, por favor, me dizer Uma palavra de amor Uma palavra de amor